O problema com a paternidade é que ninguém te ensina. Não tem curso, não tem prova, não tem nota, não tem diploma, tem nada. Você aprende na marra. E parece que todo mundo sabe ser pai, menos você. Como é essa coisa aí que todo mundo fala de ser um bom pai? Você tem que saber que criar filho é entender a cada dia um pouco o que é sobre eles, não sobre você. Pô, onde é que começa? A gente aprende a ser pai, é sendo mesmo. Amadores. Somos todos amadores. Você vai ver beleza em qualquer bobagem, mas também vem transformação. A criança gosta mesmo de brincar com os pais. O que precisa é que você esteja ali, presente. Ai, que lindo. Mãe, que lindo. A criança gosta mesmo de brincar com os pais. ㅋㅋ Transcrição e Legendas Pedro Negri